O Serviço Educativo da Área de Juventude da Câmara Municipal de Tonsvedas trabalha diariamente com o público escolar. O objetivo passa por abordar temas que te interessam e que não são tão abordados na escola, como a formação e emprego, a interculturalidade, voluntariado e projetos de mobilidade em Portugal e na Europa. O Serviço Educativo também promove a participação cívica e política junto das novas gerações, através de projetos como o jogo do município e a política contada aos jovens. Informa-te junto à tua escola ou em www.cm-tvedras.pt barra juventude.